Música 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 Que te amava todo dia, mas nunca percebeu, vai ser tarde demais Música Daqui a pouquinho, meus amigos, parou e está pisadinha Música E sempre que deve já não passa, você diz que não tem graça te amar assim Foi tudo tão bonito, mas o outro infinito parecido Como a roleta do invadido Agora você vai Música Música É o que? É o que? Música Você sabe não existe, sou cabra da fé Apesar de comer as batatas da terra Aí, aí Música Música É o que? É amor 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 O que é isso? Hoje a gente se livra, a noite é bom E do, ela gostava demais Hoje a gente se livra, a noite é bom